Música Então gente, vamos falar sobre a fascite, vamos tentar focar hoje o nosso assunto sobre a fascite Nosso pezinho ali e tal, na sola, aquela dorzinha aguda que dá lá no calcânio, lá no ossinho Você vai sentindo essa dor, você pisa no chão, de manhã então, que é um terror da fascite Que o cara vai lá, acorda, bota o pé no chão, que aí dói tudo, que fica mancando Aí é que você vê que lascou o negócio, né? Bora, então vamos lá Depois vocês mandam bala nas perguntas aí, que o máximo que eu conseguir ver aqui, eu vou ir respondendo a vocês O som tá bom, Zéu? Então vamos nessa Beleza Drica de Campo dos Goitacazes Beleza, vamos nessa Bom galera, a fascite, a fáscia do pé, qual é a função da fáscia, né? A fáscia tá ali pra juntar, digamos assim, os músculos, manter ele firme, né? Como se fosse um plástico que tá ali firmando toda a musculatura do seu pé Vamos pensar no pé, pega a sua mãozinha aí Você vê que a sua mãozinha tem uma certa mobilidade, ela fecha um pouquinho pra cá Ela abre, espalma, tudo mais O seu pé é mais ou menos a mesma coisa, ele tem esses músculos também que vão trabalhando Beleza? E dentro desses músculos que fazem, entre outras coisas, a flexão dos dedos Passando aqui, puxando os tendões e tudo mais Tem a musculatura que faz isso Tem os músculos pra cima, os superiores do pé ali, a parte de cima, dorsal, né? Pararapá, que puxa os dedos pra cima E tem a musculatura principalmente as que puxam o pezinho pra cá Que fazem a inversão do pé, a inversão, tudo mais Beleza? Então a gente tem uma musculatura que trabalha ali embaixo E por cima dessa musculatura, unindo todas elas, porque são coisas diferentes ali Beleza? A gente tem a fáscia Que vai dar essa unidade pro seu pé ali embaixo Vai segurar tudo Que ela vem lá de cima ali do calcânio e vai até lá embaixo Ela junta ali pertinho do tendão calcânio também Ela tá meio que ligada ali, é todo um plástico complexo que vai até lá em cima também Que pega essa parte do... até mesmo da... do... do sólido, do gastroquinêmico, da musculatura ali Que vai se unindo, né? Como se fosse um plástico todo que vai Mas essa parte que a gente vai falar é só a parte de baixo, beleza? Então, é como se a gente tivesse esse plástico, beleza? Esse plásticozinho que envolve os músculos O que que acontece? Vamos lá A gente vai trabalhando o nosso pezinho Quando a gente aumenta a tensão no músculo Esse plástico que tá ligado aqui da ponta aqui Da ponta do seu pé até o seu calcanhar Ele vai esticando Ele estica e volta, estica e volta Ele fica esticando e voltando, esticando e voltando Beleza? Beleza Você tendo uma musculatura fortalecida dos seus... Os músculos dos seus pés ali Todos os dedinhos Da estabilização, tornozelo também Toda musculatura que passa ali embaixo Você estressa menos Esse plásticozinho, essa face Porque a cada momento que você estica o pé Porque o seu arco plantar, quando você pisa Ele tende a ir pra baixo e voltar E pra baixo e voltar Nesse trabalho, a sua face também trabalha Nesse trabalho do arco pra baixo A sua face vai trabalhando Ela estica e volta, estica e volta, beleza? Você tendo a musculatura ali bem trabalhada Ajustada Ela vai segurando esse movimento E você acaba estressando menos a sua face Beleza? Seu músculo cansou Vamos dizer assim Você tem uma musculatura forte no pé Você anda bem descalço Você pratica exercícios, atividades ao ar livre Andando descalço na grama, areia, tudo mais Então você tem um músculo Seu pezinho bem trabalhado Beleza? Só que aí dependendo do volume Que você vai trabalhar na sua corrida No seu exercício O seu músculo vai cansar O seu músculo cansando Ele vai ter uma ação sobre essa... Essa extensão Essa questão do arco Plantar, baixar e voltar Beleza? Até mesmo sobre a questão dos seus dedos De fazer a força ali Na flexão dos seus dedos Muito menor Então ele acionando menos Alguém vai ter que continuar trabalhando Pra não deixar o seu pé se abrir, né? E ficar lá embaixo Ele fica esticando e voltando Esticando e voltando Assim você acaba estressando um pouco mais A fáscia do seu pé A facite Quando causa esse it É que ocorre uma inflamação nessa fáscia Beleza? Você acaba inflamando ela Estressando ela Onde que está muito ligado Então a resposta científica para a facite Nada mais é do que uma sobrecarga Na sua fáscia Você sobrecarregou ela Por que você sobrecarregou? Pode ser por uma fraqueza muscular Localizada Que o seu músculo do pé Não está conseguindo suportar a carga No qual está sendo aplicado Esse exercício Onde também é muito ligado A questão do aumento De volume De intensidade Do seu exercício De uma forma Sem respeitar Uma progressão suficiente Para que o seu corpo Vai se adaptando A essa nova carga Beleza? Outro ponto também É que a gente pode falar Da técnica Da maneira como Você aplica o seu pé No chão Como você vai correr Entrou com o seu calcanhar E saiu na frente Você está passando mais tempo Estressando essa fáscia Porque na hora que estica Na hora que apoia o pé no chão Até ele sair Você está estressando Ao longo a sola do seu pé Você está aumentando A carga no seu pé Você passa mais tempo Sobre o seu pé Do que você só Bater e sair Beleza? Então você acaba De certa forma Estressando mais A fáscia do seu pé Aumentando essa carga Demorando um pouquinho mais Para você sair Então uma das Possíveis causas É a questão De você ser um corredor De retro pé Isso pode colaborar Com a A face de plantar Entre outros pontos Se você corre De antepé E está sentindo isso também Uma das questões É essa Do enfraquecimento Do pé Ah, seu pé é fraco Dos dois jeitos Onde que é a maior chance De você conseguir Estressar mais a sua face? Correndo de retro pé Seu pé é forte Dos dois jeitos Onde que é mais fácil Você estressar? Correndo de retro pé Mas se você Correndo de antepé Você não vai causar isso? Claro que pode Se você passa o dia inteiro Calçado Você não faz um trabalho De fortalecimento Dos seus pés Você não corre descalço Você não está descalço nunca Você está sempre com o pé Naquela plataforma Uniforme Digamos assim Que seria O seu sapato Que seria O seu chinelo Onde a musculatura Os seus ossos Os músculos intrínsecos Ali do pé Não estão trabalhando muito Você acaba enfraquecendo Toda essa musculatura E acaba sobrecarregando A Fácia do pé Beleza? Outra questão Que pode acabar estressando muito É você manter em tensão O seu tendão Sua panturrilha O salto alto Você manter tensionado O seu pé O tempo inteiro ali Você manter em tensão Essa A fáscia Você acaba estressando Ela também Então Aí você ainda Com o uso exagerado Do salto alto Você pode acabar encurtando Um pouquinho mais O seu tendão calcâneo Beleza? Você perde essa flexibilidade Se você perde essa flexibilidade No seu calcâneo Vamos pegar aqui O seu tendão calcâneo Vamos dizer que você está assim O tempo inteiro, né? Você está de salto alto Você encurta O seu tendão calcâneo Aí você vai correr Beleza? E você vai estressar mais ainda Essa região aqui Que puxa a sua fáscia Porque Você não tem O relaxamento ao longo do dia Você está encurtadinho Então a tensão É muito maior Beleza? A tensão sendo maior Complica A vida Do cabra Que acaba estressando mais A fáscia E gera A facite Beleza? Entenderam quais são Os pontos de estresse Que podem gerar Essa facite Plantar essa coisa chata Que cara Por ela ser Pouco irrigada Digamos assim Demora um pouco Para passar essa inflamação Depois que as coisas Já ocorrem Digamos Então Evite de chegar lá Começou a sentir A dorzinha Esse incômodo No calcâneo Não deixa agravar Tenta diminuir um pouco O volume A intensidade Do seu treino Começa a trabalhar mais A musculatura Do seu pé Tanto fazendo aqueles exercícios De toalhinha De puxar o pé De inversão De inversão Do pé Para você trabalhar Os músculos estabilizadores Do seu pé Isso tudo contribui Para você fortalecer E ativar a musculatura Do seu pé Para que você não estresse Tanto A facia Aliviando assim O estresse na facia Você facilita muito Facilita Você vai Diminuir A chance De você Ficar com facite Essa dor chata Que não deixa nem Botar o pé no chão Beleza? Então Esse é o ponto Da facite Cara Ah Andrei Você descobriu O segredo Tudo mais Da facite Ninguém sabe Cara tem muitos estudos Que ainda não conseguiram Afirmar Reproduzir de forma Integral Para muitas pessoas E falar É isso que faz Porque estudo Vem depois da prática Nem todas as práticas Foram feitas Nem todas as práticas Foram estudadas Porém Eu venho praticando Com os meus alunos Eu venho praticando Comigo Eu venho expondo Essas ideias na internet E venho tendo Respostas muito positivas Quanto a esse trabalho Do fortalecimento Do seu pé A questão de você Acionar mais A sua musculatura Dos pés Para você Preservar A faixa Correr descalço É um santo remédio Para os seus pés Tem que manter Seus pés fortes Lembram-se disso Beleza? Bom Eu acho que eu tenho Uma pergunta aqui A galera da equipe Já mandou Eles acordaram aqui Opa Estava todo mundo dormindo Peguei aqui Tem a pergunta aqui Do Eulã O tênis tem alguma Relação com a facite? Vamos lá Então O que acontece Com o tênis Eulã O tênis Macio Por si Só Ele faz você Trabalhar muito A musculatura Do seu pé Porque ele vai te gerar Muita estabilidade No seu pé Você pisa Mas você perde Um pouco A estabilidade Então ele tem que estar Sempre que buscando Essa estabilidade Beleza? Então O tênis Você acaba trabalhando Muito o seu pé Nessa Nessa maciez Que o tênis Possa lhe apresentar Te atrapalhando Assim na resposta Da força de reação Do sol Tudo mais Você não consegue Aproveitar essa força E te impulsionar Para ter um trabalho Mais eficiente Na sua corrida Nesse sentido Ele acaba estressando Seu pé Tá trabalhando O tempo inteiro Estressou o músculo Cansou o músculo Buscando essa estabilização Seu músculo Cansou precocemente Você pode acabar Trabalhando mais A sua face Por conta disso Beleza? Esse é um ponto Ficar calçado O tempo inteiro Esse é outro ponto Porque você não trabalha A musculatura do seu pé Nos desníveis do chão Aquela questão Que eu falei agora há pouco Dos ossos Trabalharem Tá? É No metatásse Trabalhar ali Tudo mais Tá? Beleza? Esses músculos Os dedinhos Tem que ir trabalhando Então você vai fortalecendo Tudo isso E você acaba Sobrecarregando menos O seu pé Ficar com o pé calçado É um veneno Para corredor Ficar com o pé calçado O dia inteiro O tempo todo Beleza? Deixa eu ver outra pergunta Aqui Warleyson Warleyson Espero que seja isso Warleyson Me desculpa se eu estiver errado Cara Eu tenho um pé chato Sem um arco Isso pode causar Facite plantar Boa pergunta War 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 Cara O que que acontece Você tem O que? Tá o arco plantar Normalmente tá aqui Vai passando por aqui Na hora que o seu arco desaba Você perde esse trabalho De ir e voltar Essa absorção Esse trabalho Com o seu arco O arco plantar Ele também trabalha Na absorção do impacto Durante a corrida Beleza? Então quem tem o pé chato Tende a já ter Esse pequeno probleminha Para absorver o impacto Você não tem tanto isso É uma molinha propulsora No seu pé O arco plantar Beleza? Aí você já tá sem isso Você já tá aqui Sua face Sua face já tá estendida Sacou? Ela tá esticadinha Esse trabalho aqui Você já perdeu Agora se você ainda Corre com o retro pé A chance de você Estressar mais ainda A face É grande Mas você pode se adaptar O seu corpo pode se adaptar A esse estresse Beleza? E você pode ter o pé chato E não ter facite Mas tem que se ligar nisso Tenta sempre fortalecer o pé Puxando o pezinho aqui Tem gente que diz Que melhora o suporte Do arco plantar Consegue ajustar Com exercícios Pro pé Com o correr descalço Tudo mais Vai ajustando isso Porque você vai trabalhando O fortalecimento Desses músculos aqui embaixo E isso ajuda A ajustar esse arco E até melhora Nesse sentido Se você tem o arco plantar Baixo Mas não tem nada Comprovado De que realmente funciona De estudo longo De seis meses De três meses Que o arco do cara Voltou pro lugar Não Vamos lá Então Você tem o seu pezinho chato aqui Beleza? Tá correndo de retropé Lembra da extensão De alongar De puxar Da tensão maior Que você gera Agora se você cai mais na frente A tensão é menor Então Caso Você tenha O arco plantar tombado No caso do ar Do ar leisson É Evite Correr de retropé Que é mais um fator estressante Pro seu pé Beleza? Deixa eu ver aqui Outra pergunta Arnaldo Infiltração É um bom tratamento Para facite Arnaldo Eu não sou muito a favor não Cara Tem gente que Te gosta Eu Não Mas isso não é comigo Pergunte ao seu médico Ou fisioterapeuta O que eles acham Eu acho que essas intervenções Não são muito bem vindas Mas Cada caso é um caso Pergunte ao fisioterapeuta Pergunte ao ortopedista O que eles acham disso Gabriel Exercícios pisando na bolinha de tênis Ajuda? Vamos lá Gabriel Isso é um assunto Até de certa forma Polêmico Porque você vai trabalhar O estresse Está fácil Estressando mais ela Porque você vai estar alongando ela Mas de certa forma Você está massageando E ajudando A dissipar Essa tensão No seu pé Na face Você vai massageando isso Você vai meio que soltando Essa contração Essa distensão Que você deu Na sua face Que ela esticou E deu aquele estresse Ela está irritada Você vai passando a bolinha Vai pisando nela Vai massageando Tudo mais Faz parte de um tratamento Pisar na bolinha Tem algumas pessoas Que recomendam isso Se você se sente bem Fazendo isso Faça Está sentindo uma resposta De aliviar Mas lembre-se Que você tem que aliviar Onde você está massageando mais É mais a musculatura do pé Para diminuir essa tensão Do que na própria face Beleza? Deixa eu ver Pararapapam Nicola Ou Nicola Não sei Correr descalço Na areia Isso é prejudicial Incrementa a possibilidade De ter facite Vamos lá, Nicola Cara Eu acho que é bem favorável Correr na areia Descalço Você ajuda a fortalecer O seu pé Beleza? Depende do momento Em que você está Na facite Você está num momento Grave, crônico Agudo De dor Você tem outros procedimentos A serem feitos Trabalho muscular Menos intenso Botar menos carga Em cima do seu pé Para você ir aliviando Aos poucos E você pode ir incrementando Com corrida na areia Para trabalhar Essa estabilidade Do seu tornozelo Para trabalhar Fortalecimento Dos músculos Do seu pé Depende muito Depende muito Do momento Para você Ir para a areia Correr Pode ser agudo Ou pode relaxar Mas depende do momento Que você está Quando você está Com a facite Mesmo Kleber Dor no tendão De Aquiles E facite plantar Tem relação Sim Kleber Pode ter Não que tenha Que é uma coisa só Porque o tendão Tem a questão Da tensão Com os gêmeos E tudo mais Com o solo ali Com todos que fazem A flexão plantar Beleza Ele vai trabalhar ali Como eu falei Um plasticozinho Que passa ali Que passa por cima Do tendão Então essa tensão De um para o outro Que a gente não sabe Muito bem relacionar Onde que é um E onde que é outro Acaba contribuindo Para toda essa dor E essa dor No tendão Beleza Vamos lá Tem outra pergunta Não Não tem outra pergunta Eu acho que Essas foram As suas perguntas Que separaram Para mim Vamos ver Se tem alguma Aqui agora Aparecendo aqui Do Fernando Moreira Sentir fisgada Nas costas Pode ser Por causa Da corrida Alguma adaptação Do corpo Vamos para o pezinho Fernando Mas fisgada Nas costas Pode ser Muita coisa Júnior Gomes Lá de Varginha Olá Júnior Perguntas O Darth Vader Malandro Até o Darth Vader Da Bahia apareceu Alguma dica Para quem tem pisada Pronada E pisa Com o retropé Para com isso Darth Vader Essa é a minha dica Para de correr De retropé A pisada Para o nada Nada mais é Do que o enfraquecimento Que você acaba Dos seus estabilizadores Do seu tornozelo E você acaba projetando Fazendo a eversão Do seu pé Muito mais Se você trabalhar A estabilização Se você ajustar Essa entrada do pé Vai evitar Que você tenha Uma eversão Excessiva Porque fazer Uma pequena eversão Faz parte Da absorção Do impacto Como eu falei Agora do arco plantar Desculpa gente Como eu falei A pouco do arco plantar Ele tem um trabalho Fundamental Na absorção Do impacto Então essa pequena eversão Do pé De virar um pouquinho Não tem problema Tem que ver o quanto Disso Você tem que fazer Beleza? Tênis não flexível Pode causar facite Plantar Cara Vamos lá Cadê quem me falou isso O Rodrigo Moraes Cara Facite plantar É muita coisa Ligada Não só um ponto O tênis Não flexível Ele entra Naquela questão De você estar Numa plataforma Firme Fixa Que você não tenha Esse trabalho Dos seus pés Durante o dia A facite plantar É muito mais Um acúmulo De coisas Do que Simplesmente Uma coisa só Ela é multifatorial Qual a dica Para treino De antepé Maestro Teófilo Otonio Maestro É educativo Cara Fazer os educativos Existem inúmeros educativos Você ter consciência Do educativo Que você vai fazer Dribbling Skip Ampersen Rope Rope Serlauf Vários educativos Para você ir executando Para você ir treinando A posição que tem que entrar O seu pé A maneira como o seu pé Tem que entrar no chão Isso tudo Você vai pensando Inconscientemente Você faz o educativo E depois vai levando Essas pequenas partes De cada educativo Para a sua corrida Você pode perceber Que não tem um educativo Que faz corrida de retropé Entende? Você aplica A corrida de retropé Não sei que você queira Educar o seu corpo A correr assim Mas sei lá Eu nunca vi Um educativo de retropé Eu não acho interessante Por vários fatores Que eu já falei E quem quiser saber Mais fatores Que eu já tenha falado Sobre a questão Retropé Entra lá no Youtube Se inscreve lá no canal Que tem muita coisa lá E toda semana Tem vídeo novo Que a gente fala Sobre corrida Beleza? Adriana Bastos Dor no peito do pé O que pode ser Andrei? Adriana Pô Assim é muito complexo Mas aí pode ser Desde um calçado Muito apertado Tem uma relação Que dá dor no pé É Pessoal que não está adaptado A questão de apertar É cadastro elástico Quando o cara não ajusta muito bem O cadastro Fica muito preso Aí vai durante a corrida Que parece que o negócio Vai apertando mais Isso acaba pressionando mais O seu pé E vai gerando essa dor No peito do pé Peito do pé Pergunta pessoas Mas pergunta O Léo Fala um pouco da dor Faca Aquela do lado Tem vídeo disso aí também Léo Lá no Youtube Dá uma olhada lá É só trabalhar a respiração Que ela passa rapidinho Eu acho engraçado isso Que teve uma vez Que o cara falou Não, isso aí Porque eu falo Que é uma câimbra no diafragma A dor de facão A dor de lado A dor do ar desviado Essas coisas todas Que eu falo Que é como se fosse Uma câimbra no diafragma Que dá Que dá aquela contraída Que você não consegue respirar Que dói Vai encurtando Você vai limitando Até a sua atividade Na corrida Por conta da sua respiração Que você não consegue respirar direito Aí eu ensino Lá no vídeo Entre outras coisas É você respirar O que você faz É a Vamos dizer A extensão do diafragma Você inspira fundo Com a barriga Inspira fundo Com o tórax Tudo mais Você enche Depois você solta o ar Contraindo o abdômen Pra você ir trabalhando Aí daqui a pouco Solta Para É como se você estivesse alongando Essa musculatura E funciona E funciona Realmente funciona Se você está com dor de facão Faça isso Inspira fundo Enche bem o pulmão Enche bem a barriga Solta o ar Contraindo bem o abdômen Até o final Repete isso cinco vezes Passa Tem gente que fala Que não é câimbra Tem gente que fala Mas ninguém sabe Mas ninguém fala O que é Eu sei que Fazendo isso Resolve o seu problema E se resolver o seu problema Eu já estou muito feliz com isso Tá bom Ana Carolina Sagrilo Ou sagrilo Sei lá Desculpa aí Ana Vamos lá Ana A questão de você Buscar uma palmilha Enquanto você está com facite É justamente pra você Aumentar esse apoio No seu arco plantar Pra evitar com que seu pé Dê aquela esticadinha Aquela queda Estica e volta Estica e volta Onde acaba estressando Você com apoio no arco plantar Você tende a diminuir a tensão Você coloca justamente Um apoio na face Ali no seu pé Pra manter Pra estabilizar o seu pé E diminuir Esse estresse Na fáscia Essa que é a ideia Da palmilha Pra estabilizar Pra você estressar menos O seu pé Ok Pode ser uma alternativa Converse com seu fisioterapeuta Ok Glauber Vinicius Boa noite Andrei Estou treinando Para o TAF dos bombeiros E estava com dores Na face do pé Após o treino Achei que fosse Facite plantar Porém Consulta o cortopedista Constatei Que estou com Sesamoide Bipartido Que ruim cara Esse final de semana Comprei tênis novo Nesse caso Tem exercício Ou tipo de amarração No tênis Indicado para esse tipo De lesão Não tenho como Te afirmar isso Tá bom Amarração de tênis Você tem que Tentar correr O mais Solto possível Confortável O seu pé Possível E diminuir O impacto Nesse momento Eu até sugeriria A você Durante Esse estresse Essa lesão A você Diminuir o impacto Aí a correr Correr no elíptico Fazer bicicleta Até recuperar Um pouco mais O seu pé Para você Voltar a correr Voltar a botar Impacto no seu pé Beleza Vamos lá Gente Se conseguirem fazer Uma pergunta pequena Fica bom Porque eu não consigo Vamos lá Vinícius H Barbosa Algum alongamento Parafacite Então Vinícius A questão é Você está com Aquele plástico Na sola do seu pé Estressado Então se você Alongar demais Se você ficar Trabalhando mais Estressando mais Nesse plástico Como se você estivesse Esgarçando mais Nesse plástico Entende? Então tem que ser Na medida certa Para relaxar a musculatura Aí é que entra A questão de relaxamento Da musculatura Com o trabalho De fortalecimento muscular A bolinha Bolinha de tênis Aquela bolinha dura Que você pisa E vai ali Massageando a sua musculatura Tá bom? Do seu pé Mais do que é fácil Do que ficar alongando O tempo inteiro Esticando mais ainda Esse plástico No seu pé Que já está estressado Porque senão Você está aumentando Ainda mais o estresse Já que é uma Uma lesão causada Por esse estresse De ficar esgarçando Estirando o seu pé Beleza? Vamos lá Deixa eu ver São 8 horas e 2 Robson Araújo Já aconteceu comigo Ao amarrar Amarrar mais apertado Meu pé começou A adormecer aos poucos Aí você deve ser Restomador do pé A pisada pronada É fator facilitador Para o desenvolvimento Da facite plantar Vamos lá Marcos Cara Como eu falei A pronação Do pé Durante a atividade Durante a corrida É algo normal E até mesmo saudável Para a absorção do bracto Tem que saber O quanto pronado É isso É uma eversão Do seu pé Excessiva Beleza? Se você está Virando muito o pé E o pé não está voltando Se você está Passando muito tempo Vai lá do calcanhar Virou tudo aqui Vai Que promove aquela rotação Ainda na tíbia Tudo mais Beleza? Pode sim Ser um facilitador Mas tem que ver O grau disso tudo Beleza? Bom gente Me desculpa Se eu não respondi Todo mundo Se eu me enrolei aqui Eu prometo Que eu estou buscando Sempre melhorar Cada vez mais Para atender melhor vocês Conseguir trocar essa ideia Responder vocês Da melhor forma possível Beleza? Mas lembre-se Basicamente Facite É fraqueza dos pés Tentem fortalecer Os seus pés Trabalho de fortalecimento Toalhinha Fazer o pezinho Para lá Pezinho para cá Inversão Inversão Todo esse trabalho De musculatura Do seu pé Correr descalço Se você quiser Alguns exercícios Para fortalecimento Do pé Tem um link aí Acho que na descrição Está gravado Se o pessoal Da equipe colocou Vai ter o link Para você acessar Para você fazer Esses exercícios Alguns exemplos De exercícios Você pode estar fazendo Para fortalecer O seu pé É fundamental Beleza? Que você fortaleça O seu pé Para que você evite A facite plantar E claro Vá gradativamente Aumentando O volume Do seu treinamento E a intensidade Não aplique E não aumente Muito de uma vez Você tem que ir preparando O seu corpo Aos poucos Qualquer dúvida De como preparar O seu corpo Para a corrida Como treinamento De corrida Tudo mais Acesse CorridaPerfeita.com E vai lá E dá uma olhadinha No método Beleza gente? Espero ter ajudado Contribuído com vocês Mais uma vez Segunda-feira que vem Tamo de volta Vamos que vamos Uma corrida perfeita Um grande abraço Bons treinos E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau